Vô, 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 vô Na correria desde cedo Estamos discriminados Apareceu na TV Que fomos indiciados Para ir no distrito Por causa de apologia É que o funk agora relata O dia a dia do lugar De onde eu venho, podia ser um bandido Sou mestre de cerimônia, mesmo assim sou confundido Na parede, sua moto tava num assalto Irrimando, irrimando, vou conquistando os palcos Contra nós, contra nós, contra nós, quem puder Depois de ser massacrado, continuamos de pé Na correria desde cedo, somos discriminados Apareceu na TV que fomos indiciados Pra ir no distrito por causa de apologia É que o funk agora relata o dia a dia Do lugar de onde eu venho, podia ser um bandido Sou mestre de cerimônia, mesmo assim sou confundido Na parede, sua moto estava num assalto Irrimando, irrimando, fui conquistando os palcos Contra nós, contra nós, contra nós, quem puder Contra nós, contra nós, contra nós, quem puder Depois de ser massacrado, continuamos de pé A correria desde cedo, somos discriminados Apareceu na TV que fomos indiciados Para ir no distrito por causa de apologia É que o funk agora relata o dia a dia Do lugar de onde eu venho, podia ser um bandido Sou mestre de cerimônia, mesmo assim sou confundido Pra parede, sua moto estava num assalto Irrimando, irrimando, fui conquistando os espaços Contra nós, contra nós, com, com, contra nós, quem puder Depois de ser massacrado, continuamos de pé Contra nós, contra nós, com, com, contra nós, quem puder Contra nós, contra nós, com, com, contra nós, quem puder Depois de ser massacrado, continuamos de pé